Aqui tem uma isqueira, acende isqueira aí, vai Aqui tem uma isqueira, acende o celular aí Vamos fazer muita luz Mas pra nada, tudo que é de ruim Aqui dentro só é positiva Tudo que é de negativo Lá pra fora Como assim? Aqui tem uma isa de amar E se eu can't just be louco Coisa vai como quem quis Cuida, cuida Rapaziada, quem quer lá vai vir positiva? Eu sei o de isqueira aí, vai Quem tá com o coração positivo Mão pra cima, celular, isqueira, tudo Quem dá negativo pode ficar pra baixo, vai Aqui é só a positividade Cidade, qualidade, som Cidade, qualidade, 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 Eu não preciso de muita agumeração Pra te explicar os termos da minha revolução Caleta, papel, microfone e canção Essa é a minha verdade, nem via a revelação Paga o caminho que leva a minha decisão Vai sujeitar o dinheiro no tom do meu coração É com a cabeça que eu quero ver tudo a minha decisão E com a espiritualidade não Não gostaria de julgar ninguém Para depois não vir a ser julgado também Mas vamos viver o amor e não há nota de sonho Como pensa ela se a ver a triste Na maluquice de cor e a da vida Se esquece de buscar e se aperta a prometida Minha memória curta Mas não tô de golpeira Vamo aí, vai! I'm in the road of the routine Oi, I'm moving on I'm in the road of the routine I'm in the road of the routine And if you can choose me, I'm in the road of the routine Não é esse evento, não, é só no início A noite da vida manda, quem conhece e gosta Conformismo vilão, vai chegando e se encosta Tá pra quem quiser ver, os culpados do problema Mas não vou mudar nossa situação Fazendo cena, tem nome da terra Quem quer dono do mundo Ser humano sem função na sociedade de consumo Não quero só mais, não quero direitos iguais Inclusive nós que me conheço pra dar um capa do jornal É tempo de olhar pelado também do senhor Deixa o crescimento pra mim o que eu tô dançou E a situação só vai ficando por lá Já vai ser porque estou abastecendo, servijão E eu não vou complicar, se a coisa é assim Vou atirando no meio, ninguém sabe do fim Sigo vivendo o som, queimando um beijo e com o bar Porque a luz que me guia Amor pra quem quiser ver, me descan타 E se 세� , e queimando um beijo e com o alito Amor pra quem quiser ver, vem endured A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL